Vocês têm algum método para não chorarem quando cortam cebolas? Não. Não há hipótese. Eu não tenho. Já experimentei. Eu não tenho. Eu choro sempre. Eu choro muito também. Até é bom. Eu agora abraço esse momento. É para chorar. Vamos chorar. Vamos chorar. Vamos é agora. Liberta. É agora. Pensa na tua... Exatamente. Tu choras todas as tuas frustrações de uma vez. Aproveitas... E tens a desculpa. Estás a chorar. É da cebola. Eu abracei o momento. É a idade. Abraça o momento. Chora. Relampada. Relampada. Se nós somos o que comemos, então os meus convidados de hoje são verdadeiras obras de arte. Aqui comigo no sofá... Ok. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Foi aquela piada um bocado... Pronto. Não interessa. Comigo... Uma mãe... Mulher... E apaixonada pela comida como forma de dar e receber amor... Mafalda Alves Freitas. Also known as... Mafabulous. Yeah. Yeah. Yes. Obrigada. Obrigada. Um chefe privado que diz... Pá, preocupem-se em ser anvidriões que o trato da cozinha cultiva muitos dos seus ingredientes. É conhecido como seu chefe. Felipe Janeiro. Uh. Yeah. A minha primeira pergunta, só lembro para arrematar aquela que é... Qual é a vossa opinião sobre a Bimbi e o quão é útil no vosso dia-a-dia? Aposto que os dois têm emo. Aposto que andaram a ver o meu Instagram e o meu... Claro, porque para a minha pesquisa tenho que andar... Não, por suposto. É sim. Eu gosto muito da Bimbi. Tenho a Bimbi há 12 anos. Ou seja, eu tive a Bimbi quando engravidei de uma filha mais velha que tem 11 anos agora. Portanto, já tem algum tempo. E nem fui a que a comprei. Fui o meu marido. Porque ele é que ia cozinhar. Porque eu tive que ficar em repouso e a Bimbi chegou à minha casa. Ok. Por esse motivo. Ok. Por esse motivo. E eu achei, pá, tem que ser uma Bimbi agora mesmo porque... Pronto. E agora como é que vai ser? E ainda bem que chegou por esse motivo porque eu uso muito a Bimbi. Não se calhar como a Bimbi devia ser usada como panela, como acessório principal da cozinha. Eu uso muito para molhos, para batidos. A lâmina da Bimbi realmente é uma coisa muito fantástica. Tritura mesmo por completo. Tritura muito bem. Dá um jeitão. E eu agora adquiri a nova, passado 12 anos quase. Uau. E vamos lá ver. Ainda vou pagar muito tempo, mas penso que vou dar uso. Mas sim. Não uso a Bimbi como o ponto fundamental da minha cozinha, mas uso com regularidade. Para molhos, zumos e tantas outras coisas que a Bimbi... Então é uma boa ajuda. É muito bom. Grande ajuda. E tu, Filipe? Talvez tens uma opinião ligeiramente diferente ou um uso diferente para a Bimbi, não sei? Não foge muito. Ok. Acho que nas cozinhas fricinais está-se a tornar um instrumento essencial. Porque é quase um par de mãos que tens ali e que está a fazer aquilo e que tu podes ir fazer outra coisa qualquer. E como a Mafalda disse, tritura super bem, tem controle de temperatura, podes chegar a temperaturas controladas e podes fazer muitas coisas. E não precisa estar sempre a olhar. Exatamente. Exatamente. Confias plenamente naquele que aquilo funciona mesmo bem? Sim, confias. É verdade. É cara para alguma coisa, não é? Exatamente. Tem que funcionar mesmo na perfeição. Exatamente. Ofereceram uma. Não tive de pagar para ela. Só. Mas... Muito contente. Mesmo. A Bimbi está muito bom. A Bimbi dá muito jeito. Mas também o que dá muito jeito para dar energia é a Red Bull, que é o nosso patrocinador desta temporada. E temos ali o Fábio a representar a Red Bull. Vamos lá fazer o pequeno alunce dos campeões. Sim, que é o nosso alunce dos campeões. Meu Deus do céu, o que é que vem aí? Nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem. Diz muito bem a Mafalda, muito bem. Enquanto está ali o Fábio a preparar as nossas bebidas para estarmos aqui mais relaxados. Apesar de que a Mafalda tem muita experiência, mas já tens alguma experiência de TV também. Vais muitas vezes ao Madeira Viva. Mas todas as vezes, como disseste em off camera, estás de pé e é sempre a fazer qualquer coisa relacionada com a cozinha. Desta vez estás sentada. Isto é quase um inédito eu estar sentada aqui ainda por cima com alguém a fazer uma bebida para mim. E o Fábio passado a concordar comigo que isto de fazer comida é muito bom, mas tem muito pouco glamour. É muito pouco glamouroso. É intenso. É cansativo. Claro. Mas sim, a experiência, eu acho que vem aos poucos. A primeira vez que eu fui ao Madeira Viva, eu fui do parque de estacionamento, onde tinha o carro até aos estúdios da RD para eu pensar o que é que tu foste fazer. Trouxe tanta coisa. Estavas tão bem em casa, porque é que tu foste fazer. Porque vais-te expor e uma coisa era tu dizeres às pessoas que era bom, outra coisa é as pessoas a olhar para ti e a fazer a comida. Sendo que depois também não há prova no Madeira Viva e pronto. Mas expôs-me e ainda bem que o fiz, saí da minha zona de conforto. E isto são as frases ditas. Às vezes a gente, com medo, não dá aquele passo. E ainda bem que o dei e que o nervoso foi superado. E é bom estar sentada. Há quanto tempo é que foste lá pela primeira vez? Tens noção? Já tenho algum... Em 2016. Em 2016. Quatro anos. Quatro anos. E desde então já apareceste muitas mais vezes. Sim, sim. Agora já estás habituada às câmaras monstruosas. Isso é curioso, porque a câmara quase que fica um acessório. Ok. Não temos público. Não estamos a cozinhar para muita gente. E a câmara está ali. Mas o que nós estamos mesmo preocupados é em confeccionar aquele prato e fazer a comida. Acaba por... Olha o invasor. Olha o invasor. Olha o invasor. Muito obrigado. Cheers. Epá. O pequeno almoço nos campeões. Já brindamos. Vamos. Epá. Vamos a isso. Vamos provar e vamos brindar aqui. Muito obrigado. E está ótimo. Agora sim. Opa. Coisa de novo. A Andreia gosta muito de coisa de novo. E Feliz Natal, não é? Também. É verdade. É verdade. É verdade porque o nosso episódio, estamos a gravar isto com antecedência, logicamente, mas este episódio será publicado no dia 22. Portanto, mais uns diazinhos para o Natal. Vamos ver o que é que vocês andam a receber. Que não seja Covid. Sim. Pai, podem uma bimbi se quiserem. Uma bimbi. Olha, a Andreia quer uma bimbi. Portanto, Alex, que estás aí na regia, já sabes o que é que dar à Andreia. 2020 não é ano para investir em bimbi. Mas não é 20. Já estamos com um peizinho em 21. É verdade. E a coisa vai correr bem. Pode ser aquele aspirador também igualmente. Ah, nós também queremos o outro. Responde aí. O que aspira sozinho. O que aspira sozinho. Ah, o Rumba. O Rumba. É verdade. Isso estava muito jeito. Também quero. Também quero. Filipe, fala-me da tua experiência. Tu andaste um pouco por todo o mundo. Alguns países, não é? Como experiência. Estiveste em Barcelona. Estou correto. Sim. Tiraste, portanto, o teu curso no continente também. Já estiveste num restaurante com uma estrela Michoan, certo? Exatamente. Fala-me um pouco do teu percurso e, pronto, estar a fazer comida atrás, em quatro paredes, sem o público estar lá presencialmente a ver, a não ser que já estiveste num restaurante que assim o fosse. Já, já. Como é que é toda a experiência de restaurante mesmo? Bem, olha, para começar pelo início da pergunta, eu estudei no Estoril, tirei lá a licenciatura e depois não trabalhei, estagiei num restaurante misto lá em Barcelona, onde eu conheci o Fábio, por acaso. Ok, ok. O mundo é pequeno, então. É verdade, é verdade. Quem diria? Entretanto, fui para Barcelona, estive a trabalhar lá num restaurante português. Voltei a Lisboa, trabalhei num restaurante sushi e aí sim já tenho um contacto mais direto com os clientes no sushi bar. entretanto, num restaurante no Estoril, The Fine Dining e uma passagem para Nova Zelândia, muito pequenina, mas também trabalhei por lá. Quanto tempo estiveste lá na Nova Zelândia? Quatro meses. Quatro meses. Mas foi mais em viagem, mas cheguei a trabalhar lá numa cozinha. Ok, ok. Muito bem. E o que é que é trabalhar na cozinha? Para trabalhar na cozinha é preciso uma paixão muito grande e é preciso ter essa paixão porque é preciso muita dedicação para ela. Porque é, como já me disseram, é sangue, suor e lágrimas. É trabalhar muitas horas, estar muitas horas de pé, mas depois a satisfação de ver um cliente feliz, satisfeito com aquilo que nós estamos a fazer, vale a pena. Vale a pena. E todos os elogios que nos dão é isso que, para mim, faz querer cozinhar e continuar. E da experiência que tiveste em restaurante, tu já foste mesmo o chef, ou seja, que estavas responsável por uma equipa? Temporariamente. Temporariamente. Quando o chef não estava, já estive... E é uma responsabilidade redeborada ainda. É. É. Delegar todas as partidas e ter a certeza que, no final, vai tudo como deve ser, é exigente. É exigente. Muito bem. Muito interessante. Já te chamaram, por acaso? Já tiveste que sair da cozinha para falarem contigo, principalmente quando eras o chefe principal, vá? É capaz de ter acontecido. Não tenho, assim, nenhuma memória que me venha, assim, diretamente à cabeça. Mas, sim, provavelmente já aconteceu para congratular ou até mesmo para dar uma crítica. É provável que sim. E vocês, como chefes de cozinha e amantes da cozinha, vocês têm que aceitar as críticas de uma maneira completamente diferente das críticas das outras áreas quaisquer, de certeza. Como é que vejo as críticas, nesse sentido? Acho que lido bem. Deixem que sejam construtivas e que acrescentam algo àquilo que eu estou a fazer. Mas, mesmo que não faça isso, não vou fazer má cara, não é? Claro, logicamente. Mas vou ouvir e, muitas das vezes, penso duas vezes naquilo que estou a fazer e ver se a crítica tem algum fundamento. E, às vezes, sim. Às vezes, sim. Porque é importante. Sim, ninguém cresce em crítica. A crítica acaba por ser uma forma de nós melhorarmos. Sim, de evolução, de evolução. E nós estamos a cozinhar para eles. Eles sabem o que é que querem. E, apesar de nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, nós temos que responder às expectativas de quem está a comer. Exatamente. Então, esta crítica, este chamar à parte para dizer estas pequenas coisinhas é essencial. E tem que ser. E espero que continue a dizer estas coisas. Muito bem, muito bem. E também depende muito do público-alvo em questão. Também tens que ter em conta com isto, não é? Sim, sim, sim. Exatamente. E também um pulso de críticas é as redes sociais. E aqui a Mafalda está muito bem representada com a Mafabio Ascook, que também tem um blog. Já agora, www.mafabioascook.pt Obrigada. Tu recebes muito hate ou nem por isso? Não. Eu, felizmente, não tenho haters. O que também pode não ser bom. Porque quando temos haters, já estamos num nível muito elevado. Mas eu vivo bem com a minha tranquilidade. Tinha pessoas que ligavam para a RTP ou enviavam um e-mail. Ok. Mas que nunca era sobre a comida. Era isso que estava a dizer. Era sobre a minha pessoa. Ou porque eu tinha as unhas pintadas. Ou porque... Ah, porque tens as unhas pintadas e não podes fazer comida. Sim. Ou porque eu tinha falado muito de um workshop que eu ia fazer. Ou seja, nunca era sobre o conteúdo do que eu estava ali a apresentar. E eu não sei, pronto, pode ser... Não sei. Não sei explicar. Era sempre... Era sobre qualquer coisa. Ok. Como o meu cabelo estava desalinhado, eu não sei. As pessoas, se calhar, viam em mim uma top model ou alguém. E eu não estava ali a passar-me de luz. Eu estava ali a cozinhar. A cozinhar. Ah, aí houve uma vez que me chamaram de Nujinta. Ui. Nujinta. 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 Porquê? Ligaram. Então, o que é que foi? A minha cozinha, ao contrário da do Felipe, eu não tenho um restaurante. Eu não tenho clientes. E depois já podemos falar só... Só para fazer um parênteses, já falamos sobre isso. E eu cozinho na RTP, ou cozinho em qualquer lado, que é uma cozinha caseira. É a forma como nós cozinhamos em casa com os instrumentos que temos. Se não temos a vim, metemos uma panela. Se não temos a faca do Jamie Oliver, temos a faca do supermercado. Não interessa. E estava a pôr o mel. E quando acabei de fazer o mel, limpei o frasco. E qual foi o Nujantiz que eu fiz? Pôs o doido na boca. Ai, meu Deus. Ai, que desgraça. E já não me lembro se foi lavar as mãos ou não. Não sei. Se é que eu fiz esta Nujantiz em direto. Metei o doido na boca. Uau. Mas houve língua ou sem língua? Não. Não. Pior. Para chupar o doido. Chupar o doido. Ai. Ok. Fez um sonzinho na mulher. Não sei se fiz assim. E pronto. Eu houve uma telespectadora que ficou muito ofendida com esta menina Nujantiz. E que mandou para lá um mail a dizer que eu não podia ser assim. Ela não ia comer a minha comida. Ela não... Mas pronto. E a senhora ficou bastante incomodada. E eu fiquei incomodada na altura porque... Não é agradável. Incomodada naquele sentido de... Caramba. A pessoa dá tudo. Vem para aqui. Tira do seu tempo. E depois... Chupa o dedo. Chupa o dedo. E... É crucificada por isto. Mas pronto. Foi assim... Mas isto para voltar ao início da conversa. Claro, claro. Nunca foi sobre a comida. Era sempre sobre mim. E... E não sei. E não se explica. Então quase que desejavas que as pessoas... É para criticar assim. É para critiquem a comida. É para digam. Não. Ou dissessem. Pronto. Em vez de coentros eu ponho salsa. Ou então eu já fiz isso assim. E isso não resulta nada. E o resultado é com outro ingrediente. Pronto. E íamos ao encontro da crítica. Da pessoa ficar a pensar. Não sobre a cor de uma verniz. Ou sobre a forma como eu limpava. Pronto. Exatamente. Mas... A nível de redes sociais e de... Mas dizes que então lidas muito bem com a exposição que tens atualmente. Sim, sim. Eu até acho que nem tenho muita exposição. Houve uma vez que foi curioso. Que... Isso é menos prezar ninguém a atenção. Que isto são pessoas. Eu cheguei à Câmara de Lobos e estava a estacionar naquele parque... Aquele parque grande antes de chegar às barras. Exatamente. Sim, sim. E aqueles senhores que estão lá a arrumar os carros... O vão que olhou para outro e disse... Olha! É aquela da televisão! E disse... Olha! Estou reconhecida. Estou reconhecida no meio. Com todo o respeito. Dos arrumadores de carros. Mas pronto. O meu expoente máximo foi os arrumadores de carros me reconheceram. Não me digas que em vez de pedir um erro, pediram-me cinco erros. Eu a partir daí pensei... CNN... BBC. Menos do que isto. Não... Não. Muito interessante. Uau, uau, uau. São histórias. É a minha vida. Mas que história? É a minha vida. Ok. É a tua vida. São estas histórias. Filipe, tu tens um projeto muito interessante que é o seu chefe. Portanto, tens um chefe privado na qual os eventos podem, ou os locais, hotéis provavelmente, não sei, não faço ideia... Não, é mais casas particulares. Casas particulares que te podem, portanto, contratar para que tu faças o serviço de catering ou... Fala-me sobre esse projeto. Como é que surgiu a ideia e há quanto tempo é que já o estás? Então, isto começou há, sensivelmente, quase três anos, quando vim para a Madeira, mais a minha companheira. Ela é de cá. E antes disso, quando nós estávamos na viagem pela Nova Zelândia, nós... Para já nós fizemos essa viagem para darmos um tempo ao nosso trabalho. Que estava a exigir muito nós. E nós queríamos, ok, queremos aproveitar antes de assentar num sítio. Então fizemos essa viagem. E durante essa viagem fomos pensando o que é que nós vamos fazer a seguir. E surgiu esta ideia de ir cozinhar à casa das pessoas. E é essencialmente isso. As pessoas... Para festas... Para festas, aniversários... Casamentos também ou nem por isso? Não, não. Porque lá está, isso já vem... Não, por acaso já fiz um casamento. Pequenino, pequenino, mas já fiz. Mas sim, até agora a escala é reduzida. Porque sou só a trabalhar. E a Adriana, que é a minha companheira, tem-me ajudado também. Na comunicação e redes sociais e afins. Mas... Mas é... Desculpa, perdi-me agora aqui um... Não, não há problema, não há problema. Não há problema, tranquilo. Exatamente. Os eventos que trabalhas mais também e... Sim, e tenho tido alguns parceiros também para alojamento local. Ok, ok. Agora com o Covid também... Muitos estrangeiros têm vindo em grupo para trabalhar cá. E tenho feito working launches também. Ok. Que é interessante, é um segmento interessante. Portanto, dirias que agora com a vinda do Covid é mais nessa perspectiva que estás a trabalhar agora. Tu também tens o seu chefe na box, certo? Exatamente. Que é... Foi criado perante esta situação do Covid ou já existia? Não, foi... Foi responder uma necessidade. Foi durante o confinamento. As pessoas não pediam restaurantes, o acesso era reduzido. Então achei uma boa ideia em fazer este take-out e tive alguma aderência. E acho que vou voltar a esse modo também. Ok, muito interessante. Tu também cultivas muitos dos teus ingredientes e também tens uma pequena horta, certo? É verdade. Agora está a ser um bocado abandonada, mas vou voltar esta semana. O que é que plantas? O que é que tens lá? Olha, muitas ervas aromáticas. E poupa-se imenso. Poupa-se imenso porque as ervas aromáticas são caras. E há desperdício, num chatinho... Exatamente. Exatamente. E então... Só o gozo de ir lá e apanhar assim um punhado de coentras ou de tomilho ou alecrim é muito bom. Mas olha, já tive beterrabas, acelgas, agora tenho favas, nabos pretos. Os nabos ficam assim deste tamanho. Gigantes mesmo. Gigantes mesmo, muito grandes. Tudo um pouco. Mas até porque aqui na Madeira tudo cresce. É fácil. Tiveste que estudar sobre a agricultura também para crescer esse tipo de coisas? Ok, mas eu sou um bocado... Vamos ver se isto dá. Vamos experimentar. Exatamente. Se der, dá. Se não der, olha. Pá, tem terreno, portanto. Exatamente. Vamos pôr. E até agora tenho corrido bem. Mas aprendi um pouquinho nesta viagem para a Nova Zelândia. Eu e minha namorada estivemos a fazer woofing. O que é woofing? Desculpa. Eu gostava de dar-te as siglas, mas não me lembro. Mas é World Organic Farm. Ok. Basicamente é uma comunidade de quintas biológicas que te dão alojamento e alimentação em troca do trabalho. E metade da nossa viagem na Nova Zelândia foi nestas quintas. Fazendo woofing. Exatamente. E fui aprendendo algumas coisas. Exato. E fui daí a base para depois teres a tua própria horta aqui na Madeira. Sim, sim, sim. Mafalda, tu também plantas alguma coisa em casa ou nem por isso? Eu não quero seres vivos naquela casa. Não serei eu os meus filhos e o meu marido. Porque é assim... Nem plantas? Não. Eu não tenho plantas. Planta, pronto. Temos plantas aqui. Eu não tenho plantas. E não é porque não gosto. Porque... Mesmo os animais. Ou tê-los e ou ter as plantas. É preciso cuidar. É preciso dedicação. E eu tenho uma vida agitada. E parte da minha família, do lado do meu marido, não é de cá. Agora estamos mais parados em viajar. E viajamos muito. E eu não tenho de estar sempre a pedir às pessoas para irem largar as plantas ou estar a cuidar dos animais. Ou seja, eu não quero dar trabalho a ninguém. A tua dedicação também vai muito para a família e para a própria cozinha em si. Sim, sim. Portanto, já basta. Portanto, tudo o que eu puder evitar de dar trabalho a alguém, porque também tê-las e depois ver-as se estragar, não é uma coisa que eu gosto. Então, não porque não gosto, mas porque acho que não tenho o tempo necessário e a dedicação para mantê-las viciosas. E acho que nós temos que falar com as plantas para elas crescerem. Sim, sim, sim. Cantar. Pode correr mal. Até a planta pode vir a murchar se eu começar a cantar para a planta. E eu tenho respeito por todos os seres vivos. Ora, só tenho a certeza que as nossas vozes aqui estão a fazer com que estas plantas fiquem mais felizes. Não tenho. As plantas que eu tenho são já cortadas, que são os coentros, a salsa, o manjericão, mas no frigorífico. E não dá amassada a ninguém. Exatamente. Já estão lá. Exatamente. Então, quando irias que os teus filhos são a inspiração para as tuas dicas e para a maneira de cozinhar? São uma grande inspiração? Fazes muito baseado na família, para pessoas que têm família e querem cozinhar? Sim. O meu foco, e aí vamos pegar na conversa, vamos a falar ainda há pouco. Enquanto um chefe, uma pessoa que trabalha para um público, tem uma uniformidade, tem as suas receitas, a coisa tem que ser estável. Enquanto se cozinha em casa e é comida para casa e para os amigos e para a família, é uma comida de proximidade. Ou seja, tu gostas muito de cebola e vais à minha casa a jantar. Eu vou fazer só coisas de cebola. Enquanto num restaurante, tu tens que ser regular. Exato. Tu tens que ter... Tem várias pessoas. Não podes pôr muito picante, porque as pessoas podem não gostar. Não podes pôr muito vinagre, porque também tens que ser regular. Enquanto que nós em casa cozinhamos para aquelas pessoas... Quando eu digo em casa, digo nas casas onde a gente cozinha. Nós temos um... É uma outra forma de ver a comida. Nós sabemos que aquela... Porque são nossos amigos, são nossa família... Já conhecem muito bem, portanto, o público da vossa comida. E o dar e receber amor vem nesse sentido. Eu quero... Eu estou a cozinhar para aquelas pessoas e sei o que é que aquelas pessoas gostam e então vou confeccionar a refeição a pensar nelas. Faz tudo o sentido. Faz tudo o sentido. Que é diferente, com todo o respeito, por exemplo, num restaurante. Tu tens que fazer setenta preparações. Tens que descascar sete santas batatas. Tens que tirar as pinhas a trezentos filetes. Eu não tenho vocação para isso e é que o Filipe estava a dizer. É preciso muita dedicação, muito gosto. Porque é cansativo. É chato. E depois há regularidade. Enquanto que em casa sua filete ficar um bocadinho estragado, ninguém vai mandar aquilo para trás. Claro. Vamos todos comer. Se for um público mais exigente, provavelmente... Então com estrelas Michelin, aquele filete, coitadinho. Ui. É verdade. Não há nada a fazer. Desperdício. É desperdício. E o meu gosto pela comida é esta cozinha de satisfação. E a satisfação das outras pessoas também me dá satisfação. Sim. E também digo outra coisa. Também digo outra coisa. Eu adoro cozinhar para gente que não é esquisita. Porque eu aí posso pôr uma picante, posso pôr... Sim. A criatividade não tem limite. A criatividade não tem limite. E hoje em dia quase que é difícil ver cozinhar para pessoas que não são esquisitas, ou que tenham alergias, ou que tenham intolerâncias. Ou seja, a pessoa às vezes está ali e agora imagina um restaurante. É dar alface. É dar alface. E mesmo assim a pessoa pode ter um problema no estômago que não gira... É verdade. Tu tens que analisar muito bem o tipo de público e o tipo de pessoas em geral, não é? Sim. Para confeccionar o menu específico no teu projeto, certo? Por exemplo, tenho vários clientes que têm algumas restrições. seja intolerantes à lactose, glúten... São vegan, são crudívoros, são... Mas isso... Eu tenho sempre um tempo de preparação. Ou é que eles dizem-me a restrição e eu dou a... A sugestão. A sugestão. E... Mas isso... Essas restrições depois também dão lugar a outras invenções, a outras ideias. E se calhar vou usar uma coisa que nunca usei e que faz aquela... Faz o molho ser desta maneira diferente e que se calhar eu queria chegar lá e nunca tinha chegado. E... É interessante sempre ultrapassar essas barreiras. Eu sei que pode ser assim um bocado um bloqueio mental assim. Ai, agora tenho que fazer isto sem glúten, sem farinha e agora tenho que ir buscar uma farinha. E já tinhas tudo aqui na minha cabeça e já estava tudo tão... Sim. E fica assim um bocado frustrado. Mas depois quando começamos a trabalhar e a coisa corre bem assim... Não, isto afinal é bom, é fixe e se calhar está melhor do que o outro. E... É bom, é bom. Eu gosto destes desafios, por acaso. Aprendi a gostar, antes não gostava. Esta pergunta que eu vou fazer é uma dúvida minha. Eu preciso de algumas vozes neste aspecto. Vocês têm algum método para não chorarem quando cortam cebolas? Não. Não há hipótese. Eu não tenho. Já experimentei. Eu não tenho. Eu choro sempre. Eu choro muito também. Isso é bom. Eu agora abraço este momento. É para chorar. Vamos chorar. Vamos chorar. Vamos é agora. Liberta. É agora. Então dirias... Chora e corta cebola e... Tu choras todas as suas frustrações de uma vez. Aproveitas mesmo e tens a desculpa para estar a chorar. É da cebola. Eu abracei o momento. É a idade. Abraça o momento. Chora. Chora. Corta a cebola e chora. Chorar é bom. Diz-me se tu que tens alguma coisa que eu... Acho que a única coisa que resultou comigo, mas não resulta a 100%, é molhar os pulsos. Molhar os pulsos. Já fizeste água na boca. Achei patético. Não fiz. Fiz, mas não. Aí depois pode... Não sei. Óculos de mergulho. Ah, isso nunca fiz. Nunca fiz. Só que eu acho que aquilo entra a frente. Isso era mais giro. Óculos de mergulho só para cortar a cebola. Mas bem, estás a ver. Imagina, estás em casa. Vais cortar a cebola. Vais procurar os óculos. Eu tenho um amigo que faz isso. Com os óculos de mergulho. Sério? Tira os óculos de mergulho assim. Fazia. Não sei se ainda faz, mas fazia. Ah pá, é chorar. É chorar. É chorar. É libertar. É... Exatamente. Exatamente. Vai depender da cebola. Ah, não sei se vocês se lembram. Isto é a proposta da cebola. Um programa que dava que era o jogo da Laoca. Que era um programa espanhol. Que eles tinham várias tarefas. Tinha um... Pronto, eu sou antiga, ok? Tá bem, vai. Era tipo uns jogos sem fronteiras, mas... Uma falda, não és antiga. És muito jovem. Muito jovem, muito jovem. Muito fresca e fofa. E então, uma das provas... Eles tinham um minuto para cortar a cebola e tinham que cortar uma lágrima. E havia gente que não chorava. E eu pensava, isto deve ser da cebola. Pois. Devem pôr ali umas cebolas que são ovos quase. Aquilo não é cebola. E eu sempre achei curioso. Como é que aquela gente não chorava? Tinha um minuto para chorar e não chorava. É fácil. Em 30 segundos já... Não, para... Parece que na pressão não choras. Portanto, quem não quer chorar a cortar uma cebola... Epá... Olha, diz-me aí. Vai chorar agora. Deixa-me filmar para tu... Mas é físico. Basta ter um telefone ali, provavelmente... Epá... Mas eu acho que é físico. Tu... Às vezes ainda estás a tirar a casca da cebola e já está. Olha, já que falamos em... Eu tenho uma pergunta. Siga, vamos. Tenho aqui do chefe. Como é que se tira o cheiro a alho das mãos? Ah... Eu, por acaso, faço com metal. Incomoda-me imenso. Ah, sim. Isso resulta. Lavo, por exemplo, a faca e cortei o alho e seguro na parte do... Do... Do corte. Da lámina. Sim. Resulta, é verdade. E depois é assim... Quem cozinha cheira à comida. Exato. Exato. E todo mundo digo. E todo mundo digo. Quem cozinha tem queimaduras nas mãos, tem cortes, tem... Tem a beterraba assim, às vezes... Pois é. Portanto, os cortes estão muito presentes nas vossas mãos. Sim. Dão ter queimado no forno, que é... Que é aquela coisa tonta. Que é... A pessoa já sabe que tem que ter cuidado, tem que ir com calma, mas é para despachar. Não toma os cuidados necessários. Queima-se. Depois põe-me a fim. É preciso ter muito cuidado no forno. Normalmente queimamo-nos por preguiça ou por estupidez. Por distração. É distração. Não... Sim. Acontece. 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 Os cortes aconteciam mais no início. Agora... Se acontecer um corte, é grave. Mas é... É mesmo daqueles que o fogo tem que levar um ponto. Ou... Tem que ser uma coisa já desenfatada, não sei quê. Isso por acaso nunca me aconteceu. Mas... Epá. Pecados de unha. Ui. É verdade. É verdade. Eu também cozinho lá em casa. Eu gosto de cozinhar. Epá. Não ao mesmo nível do que vocês, mas gosto bastante. E também... Epá. Os pocados de unha ficam ali. Eu imagino. Fogo onde está o unha. Então vai tudo para o lixo. E de repente... Epá. É prota. É prota. É prota. Ok. Ok. Pessoal. Isto é a pergunta que toda a gente quer fazer a cozinheiros e pessoas que cozinham. A vida muito. Epá. E os desenrascados? Claro. Há muito arroz com atum? Claro. Arroz com atum? Não. Mas há arroz com ovo e salada de tomate. O arroz já está cozinhado. O ovo faz-se num instantinho e o tomate é só cortar e... Para mim isso não é desenrascante. Para mim o desenrascante é mesmo atum e o atado e arroz branco. O esparguete de atum tem o seu lugar. Exatamente. Tem o seu lugar. E como é óbvio... Eu não deito nada fora. Eu guardo nem que seja uma batata. Aquela batata vai servir para uma omelete um bocadinho mais composta. Tentas evitar ao máximo o desperdício. O desperdício. E claro que muitas vezes há restos à la carte. Tem vários restos e as pessoas escolhem o que querem comer. Exato. Olha, quer isto, isto e isto. E depois na tua cabeça magicas qualquer coisa com aqueles ingredientes. Sim. A verdade é que isto acontece. Fala por mim e Filipe já fala por ele. Eu estou sempre a pensar mais ou menos e estou a trabalhar. Estou a ver o que é que eu tenho descongelado, o que é que eu fiz. Ah, engraçado. Eu faço o trabalho de preparação. Já estás a pensar no jantar? No jantar, no almoço. O que é que... Ontem. Significa que agora... Desculpa. Significa que agora estás a pensar o que é que vais fazer ontem? Não, porque já deixei feito ontem. Ah, pronto. Como vinha para aqui e não sabia que eles aqui iam despachar. Eu tenho mal de almoçar. Já deixei o frango cozido. Claro, exatamente. Já deixei o frango cozido e só deixei a indicações. Agora vás usar a água do frango para fazer arroz de brócolis. É a única coisa que eu deixei. Já deixei. Feito. Dizerrascasos, Filipe. Muitos. Mas principalmente... Sim. Ah, é até do pessoal. Ovos mexidos. É o mais fácil para fazer. Omeletes. Até mesmo quando se está a trabalhar, às vezes até me esquece de comer. Portanto, às vezes nem como. Vou comer um bocadinho daquilo que estou a fazer para provar e tal, mas... Sim. Aproveitar. Então, alimentas-te daquilo que vais provando ao longo do dia, é isso? Aquilo não se chama alimentar. Não se chama alimentação. Claro. Diria que uma pessoa que faz poncha então fica contente no final do dia, não é? Isso é lindo. Certamente. Mas... Às vezes a pressão é tanta que não te permite a ti próprio e se calhar não tens fome porque estás sempre a... Estás com a adrenalina. E estás com a adrenalina de ter a tarefa... E não te apetece comer. Mas depois quando acabas e a pressão sai... Aí já estás mais à vontade. E há quanto tempo eu não como? E há. E há. Mas é que os cheiros não incomodam? O estômago não fica... Eu quero um bocado! Se o tiveres concentrado, não. No foco, no foco. Sim, se tiveres a realizar a tarefa, não. Por exemplo, olha, posso estar a fazer tipo um bolo. E sim, eu provo ali um bocadinho da massa e está ótimo. Mas prova um bocadinho e não me apetece mais. Mas no dia a seguir, sim, eu quero comer aquele bolo. Estou com vontade de comer aquele bolo. Mas na altura, não. Um bom cozinheiro prova sempre. Sim. Não é cozinhar se não provar. Claro. Não vale a pena inventar. E pelo menos eu falo, não vale a pena eu fazer assim. Que não... Pronto. Cheira bem. Mas eu não sei se... Eu falo para mim. É preciso provar. E é um segredo, quase, de um prato chegar à mesa saboroso e de não chegar saboroso. Tu provas. Também é tal coisa. Pode estar bom para ti, pode não estar bom para a pessoa do lado. Claro. Mas pelo menos para ti, tu sabes que estás a pôr ali uma coisa decente. Uau. E os chefes sabem as cozinheiras. A gente vê muita coisa que chega à mesa que eu... Eu não sou chefe, mas o chefe sabe que isto não está bom. Isto não está bom. Que vai tipo... É provável. Sabe? Mas tem que ser. Tem tudo. A dinâmica do restaurante é diferente. Sim, sim. E vamos ver... Porque tem outras pessoas também a trabalhar. Mas lá está. A posição do chefe é garantir que aquilo é... Sim, sim, sim. Não estou a... Mas o chefe sabe que aquilo não está... Então eu sei, não estudei. Quanto mais o... Filipe, na tua experiência de cozinha e de muitas pessoas a trabalhar para o mesmo prato, não é? O... Depende da cozinha. Depende do chefe. Depende com quem trabalhas. Já estive a trabalhar em que sim, grito, é quase bullying. Já chorei numa cozinha. É... Já percebo. Sim, sim. É sangue, suor e lágrimas. As lágrimas são presentes. Completamente. Mas depois podes apanhar pessoas a trabalhar que são brutais e dão espaço para errares. E isso é uma coisa... É preciso... Para mim eu acho que é preciso... Enquanto se está a crescer dentro da cozinha é preciso apanhar essas duas partes. O bom e o mal. Para perceber... E eu falo por mim... Para perceber por onde é que eu quero seguir. E... E eu acho... Eu não quero... Não quero ser bully. E não quero estar a dar na cabeça... A gritar para as pessoas. Porque isso não... Não é produtivo para ninguém. E não vai fazer bem a mim. Ah... Mas isso... Isso existe. Isso existe. Sim. Comida vegetariana. Qual a vossa opinião? Já fizeram pratos vegetarianos e... E acham que deveríamos reduzir a carne? Uhum. Acho que sim. Estou... Sim, assim é tudo. Eu... Eu... Eu acho que só não gosto mesmo. Paradas nos olhos. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Tofu, seitan, tudo. Uma vez... Quando fui eu... Era... Quando viajava no passado. Fui com os meus pais. Fomos ao Brasil. E tivemos lá no restaurante que... Os senhores estavam a falar da buchada de Ibodo. Era a buchada de Ibodo e tudo. Ninguém comeu a buchada de Ibodo. Eu disse... Não, não venho para aqui para o Brasil comer... O que eu como em casa. Tenho que comer a buchada de Ibodo. E aquilo soube-me pela vida. Sou capaz de ter ficado um pouco desarranjada. É capaz. Mas soube-me. E é isso. Nós... A comida também é isso. É o sítio. É tudo. É provar. Sim. Vegetariano. Claro que se eu vou a um restaurante vegetariano, não... Eu vou a um restaurante vegetariano. Não vou para lá à espera de que me faça uma gracinha de me pôr um peixe ou carne. Gosto. E gosto de saber... E gosto de saber como é que se faz aquele ingrediente. Sim. Porque aprender qual o melhor uso, qual é a melhor forma de cozinhar. O seitan, o... O tofu. Eu... Eu gosto também. Desculpa. Os vegetais em si, desculpa. Não, não. Sim, sim. A vegetalidade de cada vegetal. Por caso tenho um livro muito interessante de um chefe espanhol que já agora podes pesquisar. É Cocina Verde. E... São técnicas um bocadinho mais complexas, mas depois dão características a vegetais que... Não imaginavas que poderiam ter essa característica. Por exemplo, a coflor, não é? A coflor tem muita vegetalidade. Sim. E consegues fazer aquilo com que pareça quase frango? Talvez? Mas o cuscuz, não é? Talvez? Talvez... Por acaso... Estou aqui a falar sem... Sim. Sim, sim, sim. É uma... Mas é... Eu não sei. Eu gosto... Eu gosto de provar tudo. Em casa fazes muito? Muito vegetalidade faço. Eu só não faço mais porque isto é uma luta que eu tenho. Que é... Os meus filhos é difícil... Por exemplo, as leguminosas que eu adoro, que gosto muito. É difícil. Os verdes, os verdes. Não, os verdes não é problema. Não é só os verdes. As leguminosas, o grão, o feijão, as lentiras... Ali um bloqueio qualquer que eu ainda não percebi. Eu não vou desistir, como é óbvio, porque isto... Água mola em pedra dura. Portanto, claro que até... Portanto, quase que acabo por fazer as refeições vegetarianas o básico. Os risotos, as sopas, o hummus. O hummus. O hummus vai bem, mas o hummus sozinho também eu acho que não é sustento para aquelas bocas em crescimento. Mas sim. Gosto de fazer vegetarias, aliás. Não há nada mais maravilhoso que hummus, mas fatias de abacate. Assim, os cogumelos salteados. É um prato... Abacate é muito bom. Porque são coisas todas... Cogumelos, abacate e hummus, que é grão, é uma comida vegetariana. Mas são tudo ingredientes que estão ao nosso alcance, ao nosso dispor e não é assim tão complicado fazer. Digo eu. E tu fazes... Já fizeste muito catering vegetariano? Sim. Sim, sim, sim. E tem-me dado boas críticas até agora. Mas sim, falando pessoalmente, eu gostava também de cozinhar um bocadinho mais vegetariano do que aquilo. Porque eu gosto muito de carne. E de peixe também. E gostava de reduzir. E acho que é uma consciência que as pessoas têm que adquirir que é reduzir o consumo de carne. Mas, falando agora nos serviços, sim, tenho feito alguns pratos. Até mesmo num grupo em que dou uma sugestão de carne ou de peixe, existe sempre uma pessoa que é vegetariana. E está a aparecer mais pessoas vegetarianas. E vegan também. E vegan também, é verdade. Sim, sim, sim. Que é um bocadinho mais além. Sim. E eu acho importante. E lá está o desafio. O desafio está lá. O que é que eu vou fazer com isto? Como é que eu vou fazer um prato que seja tão saboroso como, por exemplo, um magre de pato? E depois... Exato. Mas se calhar para aquela pessoa é... Sim. Pode equivaler. Eu sei. Magre de pato. É muito bom. Mas, por exemplo, outra coisa que... Já agora que vamos... Eu estou falando de pensamento. Assim, eu aqui estou a pensar no magre de pato. Hum... Pato? É, o pato é uma proteína fantástica. Arroz de pato é muito bom. Hum... Mas é bom, mas o magre de pato é assim. Nunca provou. Lá está. Vais provar um dia. Olha, pede aqui ao senhor chefe. Ou... Ou... Catering. Ou o senhor chefe. Parceria relampada. Mas, por exemplo, o que eu estava a dizer. Já que no dia que vamos optar pela proteína, seja ela carne ou peixe, não vamos desperdiciar. Não vamos dar comida fora. Até por respeito ao animal e para a sua produção. Há muita ideia também de uma mesa farta, uma mesa cheia e depois vai mandar de fora ou fica no frigorífico e depois passa 3, 4 dias e aquilo já não está nas suas condições. Não. Vamos comer pouco, se calhar, menos carne, menos peixe. Mas no dia que comemos, não desperdiciar, fazer um bom uso daquele bicho que morreu para chegar à nossa mesa. E... É uma boa filosofia mesmo. Isso é importante. Acho que as pessoas não têm a noção que há um animal que morreu para dar alimento a nós. Claro. Porque muitas das vezes também vão comprar ao supermercado e não têm aquele contacto... É pá, é um bocado de carne. Sim, exatamente. Que a partida... Não vês um porco. Quanto muito, quando compras um frango é que percebes que aquilo é um frango mesmo. Sim, mas não imaginas aquilo com vida, não é? Exato. E acho que é importante ter a consciência de que algo morreu para nos dar sustento. Claro. Então vamos... Sim, vamos comer tudo, não vamos desperdiciar. Não vamos desperdiciar. Exatamente. Ai que tem isto, ai que tem pele, ai que não. Vamos comer. A comida é um sustento. Estamos aqui todos nesta cadeia. Subscrevo e uma salva de palmas para isto, porque isto é mesmo muito importante, muito importante esta maneira de pensar. Vamos já às últimas perguntas antes de nós iremos a um joguinho que tem ali. O ingrediente de ouro existe? Ou não? Claro que o ingrediente de ouro é diferente de chefe para chefe, não é? Mas eu acho que há várias categorias de ingredientes de ouro. Há o ingrediente de ouro das especiarias, há o ingrediente de ouro da proteína, há o ingrediente de... Mas há algum que te venha assim à cabeça agora? Que seja indispensável. O sal, provavelmente. O sal. O sal e a pimenta. O sal. O sal. O sal. O sal, sim. Para ti é o azeite, pronto para André, é o azeite. Sim, é um básico. Por exemplo, não tens mais nada e tens um bocadinho de sal, aquilo já vai saber melhor do que, por exemplo, tens cominhos e não tens mais nada. Vais fazer feijão verde. Só com cominhos e água. Come-se. Sim, come-se. Mas vai... É o sal. Sim, é o sal. E gramas de sal. Mas pronto, depois há o azeite de especiarias. E depois há aqueles mais requintados, por exemplo. A trufa realmente dá um paladar ótimo. Mas, por exemplo, há ingredientes de ouro, as ostras, que é um petisco, é uma coisa maravilhosa. Eu como, mas não é das coisas que mais gosto. Mas isso sou eu. Se calhar o Filipe já tem outra perspetiva em... Não, não tenho assim um ingrediente que me deslumbre. Lá está. É procurar em cada coisa o melhor dela. E fazer o... usar aquilo da melhor maneira. Portanto, acho que o sal é indispensável. É, é. Com sal, portanto. É o mais básico. Porque comida em sonsa é muito complicado, não é? Minha salgada não presta, mas comida em sonsa também não. Claro, tem que haver ali... Sim, tem que ter um solinho. A quantidade certa. Prato favorito. É complicado. É complicado. Isto é muito complicado. Mas... Mas... É aquilo que... Epá... E tu num dia mau. Tu num dia mau. Não me apetece cozinhar, mas... De repente... Pim! Tipo o Aladino, que veste com os teus filhos. Três desejos. A lanterna. Mas neste caso é um desejo e tem a ver com sushi. Sushi. O de... O tradicional. Não é o de nozes e de... O que é que se põe? Sashé... 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 Vila Delfia, não. O sushi... Sushi tradicional. O peixe e o arroz, e o arroz feito bem feitinho. Um enrolar... Portanto, o roubo... E o peixe fresco, não há nada que... É... E salmão, certo? Salmão, atum, dourada... Todo o peixe fresco que tiver ali. Cavalo, a sardinha... Portanto, sushi. Sushi. Eu quando gosto de... Sushi também. De... Sushi também. Sim, também. Mas existe outra coisa. Por acaso, nunca tinha pensado nisto. Mas existe outra coisa. Mas o... O sushi é das coisas que eu gosto de me mimar. Primeiro assim, um bom sushi. E és de fusão ou és mais do tradicional? Não, tradicional. Sim. Não gosto muito de inventar. E o salmão a mim já me fez um bocadinho mais de confusão, mas aceito comer. Por ser de... Sim, a forma como é produzido, claro. Exatamente. Faz sentido. Mas... O arroz de pato da minha mãe. Arroz de pato. Apetece-me o arroz de pato agora, pessoal. Fogo. Aquele menino. Vem para esquecer. Vem para esquecer. Vem para esquecer. Vem para esqueceres o arroz de pato. Mas já, agora vamos tudo. O resto tem. Eu vou fazer o refil. Ok. Culinária preferida. Italiana, japonesa, portuguesa, madeirense, espanhola, brasileira. Eu gosto do sushi, portanto... Japonesa. Escolhes a japonesa. Mas para fazer, portanto. Para fazer... A comida portuguesa é brutal. É brutal. É completa. Exatamente. Toca em todos, quase em todos os quadrantes dos outros tipos de comida. A europeia, a asiática. Sendo que a asiática não tem... Temos uma culinária muito rica, portanto. Mas temos ingredientes brutais. A forma de cozinhar. As batatinhas assadas. Aqueles assados de forno. Já tenho fome. Diz que irão sair. Mas... É verdade. Mas a asiática está a dizer. Mas tem ali... No Japão tem ali alguma... Alguma... Influência. Sim. Macau... Macau... Macau é o Japão. Bomba. Não. Estava a falar da Ásia. Sim. Os portugueses tiveram muito tempo... Em Hiroshima também. Acho que era ali. Em Hiroshima mesmo. Que era o porto de troca. Acho que... Não sei se a minha... O meu... Minha história... Pronto. Pronto. Não. É que em Hiroshima toda a gente pensa na bomba atómica. Mas acho que foi ali de facto que os portugueses primeiro aportaram. Em Hiroshima. É capaz. Nagasaki, desculpa. Em Hiroshima não. Acho que é Nagasaki. Wikipédia pessoal. Também houve uma. Mas acho que é Nagasaki. Portanto... Talvez naquela zona assim mais a sul. É capaz. Mas não tenho muito a necessidade. Sim. Mas a comida portuguesa é riquíssima. E é tão variada. Última. E tu também portuguesa? Sim. Sim. E agora falando nisto lembrei-me de um petiche que eu adoro. Que é pezinho sequentrada. Vocês aqui chamam patinhas. Não. Mas as patinhas é diferente. As patinhas é que aquele molho... Acho que ainda não comi cá. Então ainda não deves ter comido. Porque as patinhas têm aquele molho quase como se fosse um estufado. É um molho vermelho. Ok. De tomate. Ok. E aí com entrada não tem nada a ver. É muito top. Eu adoro. Adoro. E a orelha. Sim. E tem uma coisa lá... Eu não gosto de comer. Como? Eu como porque tem que ser. Tem. Tem. Eu sou da Brantes de Ribatejo. Sim. E naquela zona... Sim. A Lampreia. Que é ótima. Mas naquela zona eles fazem tripa grelhada. Eu adoro. Adoro. Mas é que ele tem um cheiro forte. Porque é tripa. Mas... Epá. Daqueles petiscos que eu adoro. Mas lá está. A cozinha portuguesa abrange muita coisa. E sabores muito variados. E a pastelaria... Sim. A docearia conventual por exemplo. Exato. Tudo que tenha ovos e gemas e açúcar e que não é bom. Que não é doce. Calorias. Calorias. Mas que ganham elas. São boas. Não é um bulical. Energia. Exatamente. Não é um bulical. É um abate de periscos. A pessoa já sabe o que é que são. 47 gemas, 3 quilos de açúcar. Mas é bom. Mas é bom. Caramba. E banha. Mas sabe. Tu não sabe. Fica tudo aqui. Mas é bom. Vamos passar a uma coisa nova que eu experimentei no primeiro episódio desta temporada. Que é perguntas na pressão. Portanto, responder entre uma opção e outra. Vou dar duas opções e vocês respondem. Ao mesmo tempo, a primeira que vos chamar mais. Ok? Portanto, vamos a isto. Peixe ou carne? Peixe. Carne. Ok. Garfo ou colher? Garfo. Garfo ou colher? Garfo. Sim. Garfo, vá. É estúpido. Mas estás forte, estás forte. Estás bem. Arroz ou massa? Arroz. Massa. Ok. Portanto, o garfo foi a primeira... Foi o... Sergias ou pão? Pão. Pão. Também eu. Pão. Chá ou café? Café. Chá. Panela ou frigideira? Frigideira. A panela. Estás bem, não? Está bom. Está bom. Este é um match. As últimas duas, antes de passarmos aos vossos objetos. Vamos lá. Vocês trouxeram. Açúcar ou sal? Sal. Diz-lhe aos dois. Não posso dizer os dois. Não, não é na pressão. Não, é na pressão. Desculpa, desculpa. Já não estás pressionado. Não estás pressionado. E a última é? Massa. Quebrada ou folhada? Folhada. Ah, que bem. Que bem. Boa, boa. Foi na pressão. Eu acho que isto é um novo joguinho. Na pressão. Perguntas na pressão. Acho que vamos inventar isto e em 2021 vamos tornar isto mais sólido. Vocês trouxeram objetos. Eu pedi-vos para trazer um objeto especial. Quem é que quer começar de vocês os dois, mostrar o objeto e falarmos disso? Será que eu trouxe a falar primeiro? Ok. Vamos lá. Felipe, o que é que trouxeste? Olha, isto foi um presente de uma cliente e ela não sabia bem o que fazer com isto porque acho que isto foi um presente que ela recebeu e assim, bem, eu não cozinho assim, então vou dar isto ao... Pai, tu tens amigos bons. E clientes magníficos também. Mas tenho que começar a ver que a minha amigalhada está um bocado... Vá, continua a desculpar. Mas é muito boa porque, mas muita gente, olha, presentinhos destes venham sempre. Mas antes de mostrar, cheira e tenta perceber o que é. É pimenta. É. E eu tenho basicamente aqui... Pimenta? Pimenta. 33... Segundo esta lista, não. 33... Tipos de... Pimentas diferentes. Uau! Será que consegues mostrar ou... Olha... Posso... Olha... Tu és meu amigo. Vás-me oferecer pimentas. Podemos fazer assim um molhinho de pimentas. Sim. Cheira. Uau! Isto é lindo. Ok. Uau! Pimentas. Uau! Mas que mega prenda! Ora, esta empanhe esta em casa. Que é africana. Sim. Isto está tudo em francês, mas eu posso dizer aqui algumas. Tenho Madagascar... De... Isto é o tema para os caldos. Já deve estar experimentando. Uau! Não. É que eu estou assim... Isto é tão pouco. Eu não quero perder isto. Porta meio. Sim. Não sejas foinha. Só para a parte. Mas esta nos caldos fica uma delícia. Quanto... Desculpa. Quantos é que disseste que tinhas? 33. 33 tipos diferentes de pimenta. Yeah. Uau! E tem aqui uma com a d'Or que é de cicholá. Pimenta de cicholá. Ela está verde. Meia mentolada. Meia mentolada. É verde mentolada. Uau! Mas... Não. A caixa em geral. A caixa em geral. Ficou grande. Prendes tu. Esta é interessante. Visual muito. Está em francês, portanto... Assume que ela é francesa ou belga. Portanto. Ok. Está ficando um cheirinho bom. As especiarias têm esta magia. É um bom ambiente. Alguma mais cheirosa do que outra ou nem por isso? Já tiveste aqui a dissecar, portanto... É que isto está tudo junto. Está tudo misturado, claro. Isto tudo assim. Sim, sim, sim. Mas já fui provando uma ou outra. Sim, tem uma mais potente do que outras. Portanto, eu acredito que realmente tu ficas com um bocado de receio de usá-las. Sim. Porque, é pá, tens tudo o tipo aí. Yeah, yeah. É pá, há pessoas que colecionam pedras. Há pessoas que colecionam as pimentas. É brutal. É brutal. Isto para um chefe, isto é um brinquedo em casa. Olha, está bem, eu fico. Não é assim como... Sim, está bem. Uau. Mega-objeto, pá. Muito fixe, muito fixe. Mas, é pá, tenta arriscar mais e usa mais disso, talvez. Eu depois faço um post para vocês verem. Meio de hashtag relampada só para nós perceberem. E te trouxeste um objeto? Pai, eu trouxe uma arma de arremesso, quase. É verdade. Que também é um objeto que está muito ligado à tua irmã. Sim. Que tem um restaurante chamado Entre Amigos. No Pavilhão do Cabo. E isto não é só o meu, é o meu e da minha irmã. É o Oscar dos Cozinheiros. Foi um prémio que nós recebemos que... Ou seja, este troféu simboliza quase o início da minha exposição pública. Ou seja, fui quase o sim para eu começar a me expor. Porque a pessoa cozinhava em casa, cozinhava entre amigos, toda a gente gostava muito. Mas pronto, quem é que não gosta de comer de grossa? E com alguém a fazer. E este foi o concurso que foi o Effing & Kitchen Team Cup. Era um concurso de equipas. Minha irmã é que me chateou. Vamos e vamos e vamos. Minha irmã tem esse dom. Ela chateia, chateia até... Quer dizer, vá lá, vamos, pronto. E correu muito bem. Nós fomos as vencedoras. Ganhamos um prémio brutal. Fomos à Alemanha. Uau! Cinco... Quatro ou cinco dias, já não me lembro. Baden-Baden. Que é ali a zona que faz fronteira com a Suíça e com a França. E... Foi espetacular. Partamos de beber e comer e de provar coisas fantásticas e sem pagar. Uau! Ok. Foi mesmo um prémio. Acho que foi um dos melhores prémios que recebi. E esta estátua simboliza este momento. Não sendo só o meu, é um prémio. Aliás, o fiel depositário deste prémio é a minha mãe. Portanto, é terreno neutro. Não está na casa de uma, nem na casa de outra. Ok, ok. A minha mãe é que está sempre a dizer, leve isto, leve isto. Até hoje, quando fui lá buscar, ela dizia, pronto, já pode ficar na tua casa. Já pode ficar na tua casa. Não, não pode ser, não pode ser. Não, não, não. Ela é fiel depositária. E acaba por ser um símbolo do início deste momento mais exposto ou mais de ser de mim. E... Vens de uma família de pessoas que cozinham ou nem por isso? É só tu e a tua irmã? É assim... Não há grandes tradições gastronómicas na minha família, mas... Eu sempre gostei de comer. E como não haviam essas tradições gastronómicas e o que me aparecia no prato nem sempre era... Aquilo que eu queria comer... Ou não estava... Pronto, eu não quero dizer mal de Deus, mas pares são ótimos. O meu pai que tinha muito bem e a mãe sempre fez o melhor que soube, mas eu queria mais. E isto também é uma coisa que está dentro de mim. Eu em vez dos desenhos animados, eu via o Manuel Luís Goxa, que dava naqueles programas da manhã. Aquilo eram 10 ou 15 mil e aquilo para mim era tudo. E eu via. E claro que era outro tipo de comida. Eram os patés, eram as coisas com maionese. Eu fui evoluindo na minha forma de cozinhar. Mas isso... Portanto, do momento que eu decido que vou começar a cozinhar, a minha mãe disse logo... Oh, minha filha, tudo bem. À vontade. Queres cozinhar? Cozinha. Faz tu. Não houve problema nenhum. Ok, queres diferente. Cozinha. Mas isto eu tiro sempre a mim. Ou seja, nunca espero que... Não tenho... Dio até mais. Às vezes eu penso... Ah, quer mudar. Sou muito pouco... À espera que façam aquilo que eu quero. Eu quero fazer uma coisa e eu vou fazer. Porque pronto. Não tenho ninguém que andar. É como as plantas. Não é preciso ninguém regar. Eu não gosto de estar amassado de ninguém. Gosta, faz. Não quer assim, faz diferente. Vá. E eu tenho de passar isto aos meus filhos. Não gosta, faz melhor. Faz diferente. Porque para não estarmos sempre à espera de vivermos neste mundo de princesas e depois as pessoas não fazem aquilo que nós gostamos e nós ficamos muito tristes e... Não, gostas, faz e anda. Pronto. É, mas... Assim mesmo. Anda, vá. Gostas? Como é que é? Pronto, fez-te mal. É porque depois é assim. Tu fazes um bife mal. Tu vais comer, vais comer. Agora, eu faço um bife mal, tu diz... Ih, que é porcaria. Faz melhor. Claro, exato. Faz melhor. Faz tu e assim já fica a teu gosto, à tua forma. Isto, pronto. Minha irmã começa a cozinhar mais quando eu vou para a faculdade. Porque minha irmã é nove anos mais nova do que eu. Portanto, quando sai a cozinheira oficial da residência, minha irmã começa a cozinhar. E a minha irmã cozinha muito bem. Cozinhamos de maneiras diferentes, que se complementam. Ela tem uma perspetiva de comida e eu tenho outra. que é assim que deve ser e é ótimo. E... 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 E era... Não há grandes tradições familiares de... Portanto, há as duas irmãs que cozinham. Sim, sim. E acredito que nas grandes festas também e nos grandes eventos... Sim, e o que é bom e o que é mau também, porque depois há sempre aquela expectativa que nós vamos... Não, que nós vamos chegar. E eu também gosto de chegar e pôr os pés de Basta Moisa. Claro, exatamente. Não tem trabalho. Não tem trabalho. Mas quando tu vem em irmã, há sempre essa expectativa que nós vamos chegar. Deixa-te-á que elas vão chegar e isso já se resolve. Esse problema de... Sim, sim. Sim, mas o meu pai cozinha muito bem. Agora, na altura, quando nós éramos pequenos, não. Porque trabalhava. Agora tem mais tempo. Trabalhava por turnos e era mais difícil estar em casa nas horas das refeições. Mas o meu pai cozinha muito bem. O meu pai faz uma espada e um atum que são... Top, a espetada do meu pai, não há sítio nenhum. Agora apetece-me tudo. Não há sítio nenhum e o meu pai é daquelas pessoas que sabe escolher a carne e sabe que aquela peça não é boa e sabe que aqui se compra a carne e ali se compra a batata. Tem know-how da coisa já. E eu não tenho essa coisa, mas cozinha muito bem. E a minha mãe faz outras saladas de fruta. Minha mãe tem muito jeito para decoração e pronto. Toda a gente nasceu para saber fazer grandes cozinhados. Exato. Mas nunca passamos fome. Never. Filipe, és o único chefe lá na tua família ou nem por isso? A minha mãe gosta de cozinhar e cozinha bem, mas nada de muito trabalhado. Comida familiar. Eu é que de novo comecei a sujar a cozinha com bolos. E as receitas que eu usava era o olhómetro. O olhómetro. Que é um bocadinho de farinha. Agora um bocadinho de ovos e um bocadinho de chocolate. A verdade é que o bolo desaparecia. E depois a partir daí fui buscando outras coisas. Mas na minha família não houve muito assim grande influência. Houve a minha mãe, sim. Mas nada de outras pessoas. São os pioneiros, portanto. Provavelmente. Sim. Os teus filhos também podem algum... Pode sim. Então o mais novo o Vasco tem... Muito interessado. Interessado e tem vontade. O mais velho gosta de comer. Não tem peixurra nenhuma. Nenhuma. Ele não tem peixurra. Ele aborrece. Se aborrece. Pronto. É tal coisa de andar amassada. E... O que eu pretendo é que eles um dia sejam grandes e saibam se alimentar. E fazer boas coisas. Exatamente. Mais chefe, menos chefe, mais... Não interessa. O que o objetivo é que saibam ser autossuficientes e que não estejam em relações nocivas porque não sabem fazer isto ou aquilo. Ou porque não sejam autossuficientes porque têm blocais. Preparos para... Para a vida. Sendo isso um conceito abstrato ou não, é para a vida. Se a gente souber fazer um bocadinho de tudo, melhor. Não é preciso fazer tudo para ganhar Oscars, para ser cantor de não sei o quê, para ser chefe de cozinha. Não. Se a gente souber fazer um bocadinho de tudo. Autossuficiente. Autossuficiente. A vida, se calhar, é mais focada. Mais nossa. Mais somos mais donos do nosso eu interior. Isto é a vira do eu. Eu sou mais eu. E é com este pensamento e com esta filosofia que nós terminamos o Relampada com muita fome. É verdade. Está quase na hora de comer. E tenho a certeza que vamos saber por tudo. O almoço. O arroz de pato. O arroz de pato. Talvez não. Talvez. Se for um restaurante. Cheio de fome. Provavelmente. Muito obrigado pela vossa presença. Espero que vocês tenham gostado da experiência daqui do Relampada. Muito bom. Uma experiência diferente. Não estão a cozinhar. Estão sentadinhos. E estamos a falar apenas de cozinha e daquilo que vos move. E daquilo que vocês gostam mais de fazer. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. Foi muito boa a nossa conversa. Fiquem por aí. Até à próxima. Relampada. Relampada. André. Sim. Neste lado. Também acho que sim. Enquanto os nossos convidados estão aqui a ver pimentas e a cheirar e a despedir. Está ficando muito calor. Porque a pimenta é muito complicada. O cardamomo só a parte mais no interior. É muito. Isto é muito estúpido. Isto é muito estúpido. Que já está em... Yeah. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Vamos falar de comida e vocês... Não, não, não. Vocês estão... Não, vocês estão... Não, vocês estão... Não, vocês estão... Não, pimenta... Não, pimenta e... Epá... Calor. Spice, hot. Epá, tive que tirar. Calor. Caror… Epá... Palor… Clerm... Obrigado.